A Polícia Rodoviária Federal informou que o trecho do desvio do quilômetro 96 da BR-262 em Abre Campo foi reestabelecido na noite dessa quarta-feira. Esse trecho aí, ó. É, agora o trecho funciona por meio de um desvio ao lado do traçado original da rodovia. Até então, os informes indicavam o local como interditado, né? Já que não era reconhecido oficialmente o desvio feito por empresários e pela Prefeitura de Abre Campo, né? É, então agora está oficializado. O trecho da rodovia cedeu no dia 24 de janeiro deste ano. No traçado antigo da pista, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, trabalha na estabilização do talude e restauração do pavimento. É, o que a gente teme é que o provisório passa a ser fixo, né? Já aconteceu assim em outras rodovias, até na própria 262, né? Tem trecho aí que está caído há 20 anos. É, aí está passando no provisório. Provisório barra eterno. É, que não seja assim dessa vez, né? É.